E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje nós vamos fazer uma receita, ela é tropical, ela é uma explosão de sabores. Hoje nós vamos fazer um camarão no abacaxi, que é uma maravilha, ele é cremoso, é divino. Mas antes de iniciar a nossa receita, eu espero você que não é inscrito, inscrever no nosso canal, dá um like nos nossos vídeos e nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. E você também que já é inscrito, deixe seu comentário nos nossos vídeos, sua sugestão, sua crítica, que isso é importante para o nosso crescimento, ok? Agora sim, vamos à nossa receita. Então pessoal, iniciando a nossa receita, aqui nós estamos utilizando um camarão cinza, bem graúdo, olha, aqui eu já limpei todos eles, tirei aquela tripinha que tem dentro dele, olha aqui, que maravilha. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos temperá-lo. E para isso nós precisamos de um suco de um limão, ó, para ele marinar nesse limão. Vamos estar utilizando um tempero de alho e sal, ó, esse aqui eu já fiz o vídeo no canal, ensinando a fazer esse tempero, que é maravilhoso. Aí, nós vamos estar utilizando o tempero aqui, e só vamos corrigir o sal no final da receita, ok? Aqui também nós vamos colocar uma pimenta do reino branca moída, essa aqui eu moí na hora, ó, e agora vamos misturar esses ingredientes, ó, para que o camarão ele absorva todos os sabores. Aqui agora, pessoal, nós vamos deixá-lo reservado durante 20 minutos e vamos iniciar o preparo do nosso abacaxi. Então vamos lá! Então, pessoal, iniciando agora o preparo do abacaxi, nós vamos parti-lo ao meio. Então vamos lá, ó. Nós vamos serrando aqui, ó. Aqui eu estou usando uma faca de serra, eu acho que é ideal para a gente fazer esse trabalho. e aqui nós temos que ir encerrando, ó, bem tranquilo, para não danificar a coroa do abacaxi. Ó, agora eu seguro aqui no meio, ó, quase, olha, pessoal, as duas metades do abacaxi. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar todo esse miolo do abacaxi, porque ele vai ser utilizado na receita. Ok? Aqui nós não vamos cortar rente, porque eu não quero danificar a casca. Ó, uma faca bem afiada. ó, 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 tá vendo aqui, ó? Ó, aqui a gente pode partir aqui também no meio, que fica mais fácil. e aqui a gente pode ir tirando esse miolo. não tem problema quebrar o miolo, porque nós vamos picar ele bem picadinho. olha, tá vendo, pessoal? Aí depois que nós tirarmos essa maior quantidade de massa, nós vamos raspar com uma colher. Ok? Ó, 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 tá vendo, ó? Agora sim, nós vamos utilizar uma colher. Agora, aqui, agora a gente começa a raspar, ó. E nós vamos aproveitar todo esse recheio. Aí nós vamos reservando todo esse recheio numa vasilha, ó, com caldo. E vamos fazer a mesma coisa com a outra parte. Olha, pessoal, como que fica. Olha como que fica a nossa, a nossa base. Isso aqui vai ser a nossa bandeja pra servir o nosso camarão. Ok? Ó. Então vamos lá. Eu vou fazer a mesma coisa na outra parte do abacaxi e voltamos. Então, pessoal, aqui eu já tirei toda aquela parte de fibra da polpa do abacaxi. Essa aqui nós descartamos e vamos trabalhar somente com a polpa. Ok? Aqui nós vamos picá-la bem grosseiramente, ó. Sem formato. Porque essa aqui nós vamos misturar essa polpa nós vamos misturar com o nosso camarão. Aí vai dar aquele sabor todo especial. Ok? Ó. E vamos reservá-lo. Ok? As duas partes que vai ser a base da nossa receita já está reservada. Ó. Bem picadinho. Aí nós vamos utilizar a nossa base agora só no final da receita. Que é a hora de montarmos a nossa receita. Ok? Agora, essa polpa nós vamos reservá-la também. Ok, pessoal? Então vamos lá. Então, pessoal. Iniciando a nossa receita. A nossa panela já está ao fogo. Vamos colocar um fio generoso de azeite. Esse azeite aqui nós vamos acrescentar com ele uma margarina. A mistura dos dois ajuda a um preservar a característica do outro. aqui nós vamos misturar esses dois ingredientes. Vamos abaixar o fogo. Aqui nós já podemos acrescentar o nosso alho. Aqui nós estamos utilizando três dentes de alho. Ok? Eu gosto do saborzinho do alho em tudo que eu faço. Aqui, ó. Mistura da margarina com azeite. Não deixa a manteiga queimar. Não deixa o azeite escurecer. Ó, que maravilha! agora podemos acrescentar também a nossa cebola. Aqui nós estamos usando uma cebola picadinha, ó. E agora nós vamos aumentar o nosso fogo aqui da nossa panela pra deixar dourar um pouco essa cebola e esse alho. Ok? Então vamos lá! Então, pessoal, observem que a nossa cebola já está bem transparente, olha aqui. Agora, o que que nós vamos fazer? Acrescentar os camarões com aquele caldo do limão. Ó, o tempo que ele ficou marinando. Agora aqui nós vamos misturar com essa cebola e deixá-lo fritando aqui um pouquinho. Atenção! ao ponto de cozimento do camarão pra ele não picar borrachudo. Ok? Então vamos lá! Aqui já começa a explosão de sabores do limão com a cebola com o alho com o sabor do camarão. Ok? Agora aqui nós vamos deixar ele dar uma fritadinha. Vamos lá! Então, pessoal, observem a cor do nosso camarão. Ele já está cozido. O que que nós vamos fazer agora? Reservar. nós vamos tirá-lo da nossa frigideira. Olha aqui, ó. Nós vamos reservando. Vamos tirar todos daqui. Porque aí quando tiver no ponto de voltá-lo pra panela nós vamos voltar. Aí nós vamos deixar aqui o caldinho, a cebola e vamos tirar só o camarão. Ok? Então vamos lá! Então, pessoal, esse caldinho aqui ele já está com o sabor do nosso camarão. Agora nós vamos acrescentar um mix de pimentão aqui verde e vermelho. Ó, pra dar uma cor especial na nossa receita. Aqui eu estou usando meio pimentão vermelho e meio pimentão verde. Pra quê? Por quê? Porque o verde ele rouba muito o sabor e eu não quero isso. Ok? Agora aqui nós vamos deixar ele fritar um pouquinho pra ele passar o sabor desse pimentão pra esse molho. Vamos lá! Então, pessoal, nossos pimentões já deram uma cozidinha. Olha aqui como a coloração do nosso molho como que já mudou. Agora nós vamos acrescentar uma garrafinha de leite de coco. De leite de coco. Olha aqui, ó. Primeiro vai o leite de coco. que eu já ia colocar primeiro o creme de leite. Agora é o leite de coco. Agora vamos misturar. Ó. Olha que maravilha, pessoal. Olha. Que cor maravilhosa. Agora podemos colocar também o creme de leite e deixar ferventar um pouco. Vamos lá. Vamos misturando. E vamos fermentar esse molho. que maravilha. Que maravilha. Que maravilha. que cor maravilhosa da receita. Olha, pessoal. Aqui vamos deixar levantar fervura agora um pouquinho. Então, pessoal. Agora levantou fervura. Vamos abaixar um pouquinho o nosso fogo e colocar agora o requeijão cremoso, ó. Vamos colocar esse requeijão. aqui nós estamos usando um potinho aqui de 170 gramas de requeijão cremoso. Ok. Aí agora acabando de colocar todo o requeijão aqui nós vamos misturar bem deixar esse requeijão derreter junto a esse maravilhoso molho e continuamos colocando os nossos ingredientes. Vamos lá. Então, pessoal. O nosso requeijão cremoso já está incorporado ao nosso molho. Agora com fogo alto nós vamos acrescentar agora a polpa do abacaxi, ó. aqui dá um sabor agora agridoce na nossa receita porque o abacaxi ele é docinho ele está maduro então aqui agora nós vamos deixá-lo cozinhando aqui um pouquinho, ó. Olha, pessoal. Que maravilha. Aqui agora também, pessoal. nós já podemos acrescentar aqui o nosso coure nós estamos utilizando uma colher de chá de coure que ele vai dar uma cor especial também e um sabor inagualável na nossa receita. Agora aqui a gente mistura bem e vamos deixar levantar mais uma fervorinha. agora também, pessoal. A gente já pode acrescentar o nosso coentro aqui é o coentro é a gosto, tá? Então aqui nós vamos estar utilizando coentro mas quem quiser utilizar salsinha cebolinha aí é vontade pra mim pra mim o coentro ele dá um sabor todo especial numa receita com peixe com frutos do mar olha que cor maravilhosa agora agora pessoal nós vamos acrescentar aqui um tomate picadinho sem semente eu deixei o tomate por último porque eu não quero que ele cozinhe muito eu não quero ele desmanchando eu não quero ele um molho de tomate é que ele vai ficar mais al dente ok olha pessoal que maravilha agora pessoal nós vamos acrescentar aqui na nossa receita os nossos camarões agora que está levantando fervura nós vamos colocar aqueles camarões que nós deixamos cozinhando no início olha olha pessoal que maravilha agora vamos finalizando misturar bem deixar esse camarão absorvido absorver todos os sabores de todos os ingredientes olha aí depois que ele levantar uma fervura nós voltamos montando a nossa base que é o abacaxi ok mas antes disso nós temos que provar o sal né pessoal com uma colherzinha aqui vamos pegar só o molho podemos corrigir um pouquinho porque ficou muito agridoce então só dá uma corrigida dando sal misturar que maravilha agora nós vamos deixar fermentar um pouquinho e voltamos então pessoal depois que deu uma reduzida olha aqui bem cozidinho podemos apagar o nosso fogo aqui da panela agora nós vamos rechear os nossos abacaxis olha aqui vamos pegar agora que maravilha aí vamos completar todo o abacaxi com o nosso molho olha pode completar bem colocamos camarões os camarões bonito olha pessoal que maravilha que maravilha que maravilha agora vamos completar o outro ó vamos colocar no molho olha pessoal olha que maravilha ó ó ó agora pessoal ó que maravilha agora nós vamos vamos colocar queijo parmesão ó bastante queijo parmesão que agora nós vamos levar ao forno vamos deixar gratinar né a nossa receita ó pode colocar bastante queijo parmesão pessoal olha pessoal que maravilha olha agora nós vamos levar ao forno e deixar gratinando durante uns 15 a 20 minutos dependendo do do forno de cada um né então vamos lá agora nós vamos levar ao forno vamos lá então pessoal depois de deixarmos gratinando o nosso abacaxi o nosso camarão olha o resultado da nossa receita pessoal que maravilha agora é aquela melhor hora é a hora é a hora de degustarmos a nossa receita ó olha aqui ó que maravilha ó crocante ó vamos tirando um camarão olha pessoal olha que maravilha ó ó agora a melhor hora degustarmos hum que maravilha então pessoal o que acharam da nossa receita esse camarão com abacaxi gratinado é uma maravilha fica mais essa dica do cozinhando com morete ok e não deixe de curtir os nossos vídeos no youtube você que não é inscrito inscrever-se no nosso canal e nos seguir no facebook no instagram e no twitter ok muito obrigado até a próxima tchau 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 Legenda Adriana Zanotto